O padre salesiano, Lauro Chinohara, celebrou a missa de sua despedida na comunidade Menino Jesus de Praga, no domingo passado. Veja a seguir. A missa de domingo, na comunidade Menino Jesus de Praga, foi celebrada pelo padre Lauro Chinohara, então de despedida. A imagem do padroeiro da comunidade foi objeto da queima de incenso. O início da celebração e a liturgia da palavra tiveram a participação da comunidade. O padre auxiliar fez a leitura do evangelho. Padre Lauro, na sua homilia, comunicou oficialmente sua transferência para Mato Grosso. O trânsito, isso quer dizer que eu possa voltar, embora é maravilhoso, mas não é assim. Então, esqueça de transferir para a cidade de Cáceres, Mato Grosso, a presença salesiano mais nova que a missão salesiana tem, desde o início da sua história. Citou a necessidade de se cumprir o carisma salesiano, levar os jovens até Jesus. Atualmente, no caso completo, a gente vai falar do desenvolvimento do carisma de Cáceres, Mato Grosso, 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 Mato Grosso. A comunidade foi convidada a professar o credo. O altar e seu entorno foi incensado para a adoração de Nosso Senhor. Fieis e celebrantes, sob acordes musicais, cantam em oração. Celebrante apresenta o corpo e o sangue de Cristo. É o meu corpo, o sangue é de Deus. Fieis são convidados à oração da comunidade. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Voa o nosso de cada dia nos raios, perdoai as vossas bênçãos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos enchei de ser a reivindicação. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. A comunidade foi convidada para receber a comunhão. Durante os avisos para a comunidade, a coordenadora Miriam Barrios agradeceu oficialmente a Padre Lauro Chinohara. Padre Lauro, o nosso muito obrigado. Não temos palavra para agradecer os anos que o Senhor passou aqui conosco. O ensinamento que o Senhor repôs para a gente, colocou. A gente tem muito a agradecer, agradecer a Nossa Senhora pela vida do Senhor. Que o Senhor tenha mais frutos ainda, que Nossa Senhora continue abençoando o Senhor, nessa ida para Cássias, quem sabe, né, retornando para cá do que o tem. Muito obrigado. Oração final e procissão de encerramento. O TVNK solicitou uma mensagem para a comunidade japonesa. As transferências acontecem, né, para que o bem que a gente pôde realizar no lugar, a gente tendo aprendido muito, né, possa, aonde chegar como novato no local, contribuir também para o engrandecimento do reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Então, sempre que há mudança, é sempre uma expectativa que se cria e que, na transferência ou chegando no lugar, em tudo, Deus seja glorificado e o reino de Jesus Cristo difundido. Muito obrigado pela atenção e uma prece para que tudo dê certo e se realize naquelas plagas, né, isso, na cidade de Cáceres, no espaço que Deus permitir que nós atuemos, o carisma e o espírito salesiano. Muito obrigado. A comunidade Menino Jesus de Praga, localizada no bairro Jardim Petrópolis, contou com o trabalho missionário do padre salesiano, Lauro Chinohara, durante quatro anos. Padre Lauro e a comunidade pousaram para a foto oficial. Os fiéis que estiveram convivendo com o salesiano prepararam um café da manhã. O homenageado abençoou os alimentos. Na sua bondade e nos conselhos, no nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Eu aproveito para todos nós. As coordenadoras Miriam Barrios e Cláudia Nogueira da Silva agradeceram o querido servidor de Cristo pela dedicação e carinho à comunidade Menino Jesus de Praga. É com muita honra e com muita gratidão no coração que a gente agradece esses anos que o padre Lauro ficou aqui conosco, na nossa comunidade, nos ajudando, celebrando as missas, nos ajudando com as suas homilias e com a sua dedicação aos jovens. Gratidão, padre. Muito obrigada por todos esses ensinamentos que o senhor nos deu. Muito, muito, como diz a Miriam, com alegria, uma gratidão imensa para o padre Lauro, pelos quatro anos de dedicação que deu para a nossa comunidade, atenção. Mas olha, só temos que agradecer. E como a Miriam diz, eu sou uma das coordenadoras, eu e ela, há dez anos, agora em março, vamos fazer onze anos que nós somos da Menino Jesus de Praga e com muita honra e só gratidão. Muito obrigada, padre Lauro. Sucesso na sua próxima cidade, na sua próxima trajetoria. Obrigada.